Fala aí seu xarope que não deixa de treinar nem um dia, André Aquiles aqui, canal Falando de Tri e a ideia do vídeo de hoje é a gente falar sobre os diferentes tipos de biotipo que a gente tem no triatlon, beleza? A ideia desse vídeo aqui surgiu do bate-papo que a gente teve com o Anselmo, vou deixar o link aqui, eu não tá? O Fernando faz isso sempre, vamos deixar o link aqui na minha cabeçona, vai aparecer aqui em algum momento para live completa com o Anselmo, tá? Para quem não sabe o Anselmo é um triatleta de 76 anos, que ainda tá em atividade no atletismo, ele já foi profissional, hoje em dia, claro, com a idade dele, ele ainda disputa campeonatos em alto nível, mas não é mais um profissional, tá sempre disputando as categorias dele e vale a pena vocês olharem ou verem um pouco do que ele comenta no vídeo, porque ele fala da história de vida dele, tipo de alimentação que ele tem, por exemplo, se ele toma ou não proteína e que proteína ele toma, qual é a rotina de treino dele, então é bem bacana, galera, recomendo vocês verem esse vídeo, beleza? No entanto, a ideia do vídeo de hoje é a gente falar só de um trecho do que a gente discutiu aí. E antes da gente continuar, porque se eu não fizer isso, o Fernando aqui me mata, não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e todo o conteúdo que a gente faz aqui, eu e toda a equipe aqui, com todo o carinho do mundo para tentar ajudar vocês, beleza? Então a primeira coisa, depois na parte de baixo eu deixo os links para todas as nossas redes sociais e também para os links de onde a gente tira informação, beleza? Então a gente vai falar de biotipo aqui do triatlon, principalmente os biotipos de quem são os atuais ganhadores de distintos tipos de triatlon, tá? Olímpico, sprint, os recordes, vamos comentar um pouco sobre isso. E só para a gente começar com aquela parte mais cultural, esses são os distintos tipos de corpos que a gente tem, tá? Aqui tá em espanhol, mas é bem parecido às definições, tá? Então quando a gente fala no mundo do triatlon, a gente vai ter muita predominância, principalmente para os caras que são as nossas referências aí, tá? A gente vai ver Ian Frudino, Daniela Riff e mais uma galera, a gente vai ver sempre gente que tá entre aí os ectomorfos, tá? Então são os caras que são mais altos, mais magros e é basicamente um pouco essa predominância de características que eles vão ter, estrutura óssea pouco pesada, então a gente leve, quanto mais leve você for para esse tipo de esporte, melhor é, porque menos impacto você vai ter na sua estrutura corporal, ligeiramente musculados, não tem tanto músculo, tá? Metabolismo rápido, então é aquela galera que você sabe que o cara come que nem um condenado, nem engorda, velho. Você conhece esse tipo de pessoa e isso tá pro mal e pro bem, ou seja, pode perder peso fácil, mas é muito difícil esse cara ganhar massa muscular, então depende do que ele quer fazer, também é complicado. Pro triatlon é importante você ter também massa muscular, porque você quer durar a distância sem se lesionar, então o ectomorfo tem bastante vantagem aí no aspecto do peso, mas também tem alguma desvantagem, beleza? Depois tem aqui o mesomorfo, então é aquela galerinha mais atlética, formato relógio de areia que se liga, corpo mais em V, beleza? Pro homem, corpo mais forte, enfim, ganha músculo facilmente, ganha também graça aqui é gordura mais facilmente, um metabolismo regular e ombros mais largos. Então vantagem, ganha fácil músculo. Desvantagem, não tem. Tem desvantagem sim, essa galera aqui também pode engordar um pouco mais rápido do que os ectomorfos. Eles não vão como os endodomorfos aqui, ganhar peso muito mais rápido, mas pode ganhar peso e isso pode atrapalhar num triatlon, beleza? Falando de um triatlon. E aqui também sempre vale a ressalva, galera, pois sempre tem os haters que vão fazer comentário aí. Nós não somos médicos aqui, somos apenas triatletas apaixonados que gostamos de buscar o porquê das coisas. Então antes de falar de biotipo, é legal aqui a gente comentar os diferentes tipos de biotipo antes de falar dos atletas, beleza? E aqui a gente tem os endomorfos, que na minha opinião aqui é a grande maioria das pessoas, beleza? Já fui desse grupo aqui. E pra mim eu tô num processo de migração daqui pra cá, não sei se é possível migrar, mas acho que todo mundo já teve sua fase de gordinho, eu não sou diferente, beleza? Tem endomorfo aqui, a galera que tem o corpo mais redondinho, mais curva, por geral ganha músculo fácil, mas também tem o lado que acumula gordura facilmente e tem dificuldade pra perder peso. Então essa galera que tem o metabolismo mais lento aqui, tem ombro largo, então é a galera que pode ficar forte mais rápido e a força no aspecto do triathlon vai te ajudar aí a garantir que você não vai ter nenhum tipo de lesão, principalmente quando a gente fala da parte de fortalecimento muscular. No entanto, se você tiver muito peso, você pode estar jogando contra pra lesão também, porque você tá colocando muito peso, principalmente na corrida. Acho que 70%, tá valendo pra pouco tempo, mais ou menos. Tem uma grande porcentagem das lesões no triathlon vem da corrida, beleza? Então se a gente tiver muito peso, jogando esse peso, machacando aí, dando porrada no seu joelho, na perna, no quadril, no tornozelo, aqui esses são os pontos que a gente tem mais probabilidade de lesão, então ter muito peso não vai te ajudar. E pense também, somos atletas de endurance, a gente gosta de fazer longas distâncias. Se você tem muito peso em cima, sempre vai jogar contra você nesse aspecto de tá dando porrada, principalmente na parte inferior aqui, beleza? Então se vocês estão pensando em fazer longas distâncias, vale a pena aí também, sempre com acompanhamento de profissional, tentar perder o máximo de peso possível, de maneira saudável, tá? Pra que você tenha menos dificuldade aí, ao longo de uma corrida mais longa, beleza? Então a galera aí tem facilidade pra ganhar músculo e também pra ganhar gordura. Vamos começar falando então da galera que faz triatlon às diferentes distâncias, e os grandes aí, principalmente a galera que tem recorde ou que ganhou, por exemplo, a última Olimpíada. Vamos falar um pouco do tipo de corpo deles. Então, aqui a gente tá vendo Mário Mola, tá? Galera, os espanhóis são fantásticos nesse aspecto, não tem o que falar deles. Tem até uma série aqui que eu faço, outro triatleta de 60 anos, chama Tritone, vou deixar o link aqui, ó, cabeçona. A gente tem uma playlist completa com Tritone, onde ele compartilha um pouco dos 30 anos, quais as que ele tem de triatlon também. E com o que a gente gosta de falar sempre? Anselmo, Tritone, gente que tem 60 anos e já faz essa parada a 30, beleza? Esse é o tipo de conteúdo que vocês vão encontrar aqui no canal. Mas enfim, voltando aqui no Sprint, Mário Mola, cara, é referência. O recorde de um Sprint aqui, Sprint normalmente vai ter um triatlon Sprint. A gente já falou de distância, mas só pra relembrar, 750 metros de natação, 20 quilômetros de bike, 5 quilômetros de corrida. Isso é um triatlon rápido, beleza? Esse cara aqui demorou 51 minutos no Sprint e esse é o recorde mundial. Ele nadou em 9 minutos, andou de bike os 20k em 26 minutos e fez 5 quilômetros em 14 minutos e 25, beleza? Aqui eu convido vocês, coloca aqui embaixo qual que é a média de vocês pra cada um dos esportes, que assim a gente consegue ver mais ou menos onde a gente tá, beleza? Mas esse cara é fantástico, mas eu não tenho o que falar. Quando a gente vai pra uma distância olímpica, a gente tá falando aí de Alistair Brownlee, ali se foi as últimas Olimpíadas, foram aí no Rio. Então, nas Olimpíadas do Rio, ele fez um tempo total de 1 hora e 45 minutos no Olímpico. Qual é a distância do Olímpico, pra quem não sabe também, pra relembrar aqui? 1,5 quilômetro de natação, 1.500 metros de natação, depois vem 40 quilômetros de bike e depois de corrida são 10 quilômetros, beleza? Essa distância olímpica. Esse cara fez 1 hora e 45 tudo isso, com 17, 24 de natação, 55 de bike e 31 de corrida. O que a gente repara de diferença entre Mario Molle e o Brownlee? Eu diria que o Brownlee tá muito mais aqui, ó, pra mesomorfo do que pra ectomorfo. Eu já classificaria mais o Mario com ectomorfo e o Brownlee como exomorfo, beleza? Então, a gente já começa a notar que ele tem um pouco mais de força aqui. A Gwen Jorgensen, que foi a americana que ganhou aí as Olimpíadas, ela fez 1 hora e 56. Não vou dar tanto foco pras parciais, mas, ó, a gente já começa a ver também O corpo dela, um pouquinho mais definido. Quando a gente chegou aqui no Olímpico, a gente já começa a ver um pouco mais de músculo, mais definição. Vai aumentando a distância, a gente começa a ter esse tipo de noção, beleza? Uma das coisas que é interessante também em triatletas mulheres E é que, normalmente, claro, os seios estão feitos de gordura E como um triatleta normalmente não tem muita gordura A maioria das triatletas femininas aqui Acabam perdendo muito dos seios Então, se você é uma triatleta, da galera que tá vendo aí a gente Isso é algo comum, beleza? Então, à medida que vocês vão perdendo gordura corporal Isso é o tipo de coisa que pode acontecer E a gente vem aqui, deixa eu mover minha cabeçona aqui, ó Já pra um 70.3 70.3, os dois recordes, os últimos dois recordes que a gente tem De meio Ironman E pra quem não lembra da distância aí Um 70.3 ou um Ironman 70.3 Vai ter 1.9 km de natação 90 km de bike E 21 km de corrida, beleza? Se a gente já começa a olhar aqui, ó Pro Christian Blumenfeld, que é um dos caras que ganhou A gente já vai ver que ele tem Uma constituição corporal um pouco mais forte aqui Então, se a gente volta Lá no nosso primeiro No primeiro slide Que a gente tinha Que a gente estava aqui, ó Entre ectomorfo e mesomorfo Pra distâncias mais curtas Quando a gente começa a andar pra distância mais longa A gente vai ver que tá muito mais entre Mesomorfo e endomorfo, beleza? Pelo menos é um pouco do que eu tava avaliando aí E aí a gente vem pro Christian Blumenfeld E se a gente olha a constituição corporal dele Ele não é um cara 100% magro Ele é um cara relativamente forte Então, tremenda diferença Qual que é o recorde dele nessa distância que eu comentei agora? 3 horas e 25, beleza? Então, ele fez um 70.3 em 3 horas e 25 Pra vocês terem uma ideia Eu, um mortal comum Meu melhor Ironman Eu acho que foi o meu primeiro Porque era um Ironman um pouco mais plano aí Foi o Ironman lá de Lima, no Peru E eu fiz em 5 horas e 23, 5 horas e 24, beleza? Então, daí você já tem uma ideia De que esse cara fez 2 horas mais rápido que eu Ou seja, eu sou muito ruim Não tem dúvida, mas esse cara é muito bom Ou seja E provavelmente o Bahrein É um circuito bem bacana Porque se a gente olha a Holly Lawrence A outra que tem também o recorde Foi na mesma corrida E o recorde feminino foi de 3 horas e 52 minutos, tá? Se a gente olha a constituição corporal dela O que a gente vê de diferença entre a Jorsen A Gwen, que ganhou a Olimpíada aqui no Brasil E a Holly aqui Eu vou ver que ela tem, pelo menos pra mim Ela tem muito mais Ela tá muito mais musculosa Tem muito mais carne, beleza? De maneira simples e objetiva Ela tem muito mais carne, beleza? A outra tá mais magra, mais definida Essa daqui tá definida também É que ela não tá na melhor postura dela Mas dá pra notar que ela tem muito mais gordura corporal Então tem um pouco mais de músculo 3 horas e 52 minutos, tremendo tempo Beleza? E daí a gente já vai pra galera que faz a diferença Pra quem não conhece o Ian Frodeno Atual campeão mundial do Ironman, beleza? Depois de ter um problema no anterior Ele voltou meio que como o underdog aí Ninguém acreditava nele E ganhou o Ironman em 2019 Mas ele não só ganhou o Ironman Ele definiu um novo recorde, beleza? Então ele fez lá no Havaí 7 horas e 51 minutos No Mundial E 13 segundos E... Imagina correr um Ironman Em 7 horas e 51 minutos 13 segundos Com 40 graus nas costas Beleza? Então Ou seja Só pra defender um pouco aí Ou talvez explicar um pouco isso É como que um alemão consegue correr Em 7 horas e 51 minutos No Havaí Com 40 graus Ele mora em Girona na Espanha Se não me engano Beleza? Então porra Girona na Espanha Um clima úmido Praia Não sei o que Então No final do dia ele acaba treinando Em situações parecidas Ele vive aí com a família dele E... Enfim Só um detalhe aí que Que conta Beleza? Pra quem não sabe a distância do Ironman Pra gente que tem uma ideia Do que são essas 7 horas e 51 minutos O Ironman vai ter 3.8 quilômetros de natação 180 quilômetros de bike 42.2 quilômetros de corrida Beleza? Pra ter uma ideia Quando eu fiz o Ironman da Argentina aqui Muito vento na bike Fui muito pior na bike Do que eu imaginava que ia ser É... Eu fiz 12 horas e alguma coisa Beleza? Então Fiz 12 horas no Ironman completo E Anfrodino Com 42 graus No Havaí Faz 7 horas e 51 minutos Beleza? O cara Fantástico Falando de constituição corporal Dá aqui pra ver Cara Pouca gordura Mas que tá 100% definido Beleza? Aqui quase zero gordura corporal Ele tem até uma dieta diferente Falando nisso galera Vocês quiserem que a gente faça um vídeo Falando de dieta no triatlon Até porque é bacana isso hein Eu já Já fui Já tentei ser Vegetariano Vegano Hoje em dia eu sou mais Real fooder Eu gosto de falar sempre Mas enfim Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre Alimentação Comenta aí embaixo E depois a gente faz um vídeo de alimentação Beleza? E a outra Mulher fantástica Daniela Riff Beleza? Então Constituição corporal Bem parecida Tá? Ou seja Eu acho ela até um pouco mais forte aqui Em termos de Parte superior Que o Ian O Ian é mais magro Ela é cara Se você ver Mulher 100% Fibrada Forte E Ela definiu O recorde dela Ela não ganhou o último Creio que o último Mundial Quem ganhou foi a Anny Mas em 2018 Ela colocou o recorde Que foi de 8 horas e 26 minutos E 18 segundos Pro feminino Beleza? Convido vocês também A deixar aí no comentário Um chupa Fernando Tá? Porque o Fernando Não sei se vocês se ligaram Mas no sprint Ele só colocou O Mário Mola Não tem a mulher Que é a detentora Do recorde Feminino Beleza? Então você menina Que tá vendo aí Ou a galera que tá vendo Põe um chupa Fernando aí Porque velho Como que ele esqueceu Da mulher do sprint Agora que ele tá Ele veio que deu Uma migué aqui Só aviso vocês Beleza? E aqui a gente termina Outro vídeo Falando só de biotipo Agora no triatlon Beleza? Principalmente de quem ganhou E galera Qualquer Gostou Deixa teu like Não gostou Deixa um like Acha que isso pode ajudar Ou que é interessante Pra mais pessoas Compartilha Se inscreve Vem ser parte da família E na descrição Tem link Pra todas as paradas Que o Fernando Vê aí Beleza? Valeu E até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau